Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na jogada nesta belíssima segunda-feira. E o goleiro gigante chegou! E o branco, de novo, com o seu goleiraço. Veja aqui no blog. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5, em nome da Verágua, IP Imobiliária, Araçupa, Sesc, CEMEF, Centro Médico da Família e Pizza Crec 45 Sabores, está na Academia do Rio Branco Futebol Clube. Jogadores trabalhando, sob o comando é o professor Rambinho. E aqui o goleirão gigante. Levanta gigante, chegou! E já está na luta! Baraba! Vamos lá, vamos lá, Matem! Boa, Matem! O Dunha está ali também, fazendo força. Boa! E aqui o Peu. Levanta gigante, aí o goleiraço! Vamos, Matem! Todo mundo trabalhando! Vamos! Não deixa cair, Matem! Boa, Jogos! Isso! Vamos! Jogos! Aí, foi beleza, muda! Vamos lá, com meu auxílio! Aí, trabalha! Todo mundo trabalhando! Prepara! Vai! Vamos! Deixa cair, Matem! Boa! Bem, nós estamos agora com o goleiro Evandro Gigante, ele que tem uma passagem vitoriosa pelo Rio Branco e, de novo, vai enfrentar essa batalha 24, né, Evandro? Isso mesmo, Chico! É muito feliz por ter voltado a esse clube, a essa casa que me recebeu muito bem, onde eu me sinto muito bem também. Em 2022 tivemos uma passagem aqui, como você disse, vitoriosa. Fizemos aí vários jogos, grandes batalhas e tivemos muito aproveitamento, né? Mais positivo do que negativo. E poder retornar esse ano de novo ao Estrelão, pra mim, é motivo de muita felicidade, de muitas alegrias e espero poder conquistar muito mais do que foi conquistado em 2022. Ô, Gigante! E esse calendário do Rio Branco? Então, é um calendário que a gente sabe que é muito, muito, muito importante, né? A gente sabe que são competições a nível nacional e que o Rio Branco, ele tá sempre despontando entre os melhores, não pode ser diferente. E esse ano a gente vem com o intuito disso, o projeto do clube, o projeto do presidente do Neto Alencar é esse, né? De jogar, de conquistar, ser campeão estadual, que é o primeiro passo, e as competições nacionais ir passando de fase. E eu tenho certeza que com o elenco que vai ser montado, com o projeto que tá sendo feito, a gente vai conquistar esses objetivos. Você, em campo, sempre cobra dos colegas, dos atletas, empenho, pra sua camisa, continua? Continua, né? Eu acho que esse é um dos grandes méritos meus, né? Eu sou um goleiro, como muitos já me conhecem, em 2022, sou um cara que cobra mesmo, sou um cara que, no decorrer da semana, trabalho muito, me dedico bastante pra quando chegar no dia do jogo, eu poder contribuir, ajudar a minha equipe a conquistar os resultados positivos. E a cobrança, ela é inevitável, né? Time que quer chegar, time que quer vencer, time que quer ser campeão, tem que haver a cobrança. E a gente, nesse quesito, a gente é muito chato, muito enjoado, mas é uma situação que, dentro de campo, vale muito. Vale de muito porque, no final, quando a gente vence, quando a gente se abraça, tá todo mundo feliz. E é o que realmente, é o que vale, né? Obrigado, Gigante, boa sorte, muitas vitórias em 2024. Eu que agradeço, Chico, obrigado pela companhia, pela satisfação de sempre estar aqui, eu espero que em 2024 seja de muitas vitórias. Está aí o Gigante, um grande goleiro, fora de campo, um cidadão de primeira, joga, joga, cobra dos companheiros em campo, e tem uma vida profissional levada pelo caráter e pela seriedade. Sucesso, mais uma vez, para o Evandro Gigante!